Música Estamos aqui na Parro Moda Feminina, eu estou com a Roberta, proprietária da loja e ela vai fazer um convite para as pessoas aqui na Fina Sul vir conhecer a loja dela. Tudo bom Roberta? Tudo bem, então aqui na Parro vocês encontram tudo que há de melhor da moda feminina, os últimos lançamentos, vem nos prestigiar aqui na feira. Nós temos muitas variedades de modinha, moda na linha, na mousse, moda na viscolaica, tudo que vocês precisam aqui vocês vão encontrar aqui na Parro. Somos aqui de Campo Grande, atendemos toda a região do interior e nosso telefone de contato é o 3355-4691, pode entrar em contato, nós vamos estar conversando das nossas formas de pagamento, né? No cartão, no cheque, né? Com cadastro. Vocês vendem para atacado aqui, né? Isso, nós somos atacadistas. Se o pessoal tiver alguma loja, algum representante quiser conhecer as roupas de vocês, eles podem te procurar. Sim, podem nos procurar. Nós vendemos o varejo também, né? Quando estamos nas feiras, vendemos o varejo. O pessoal pode estar entrando em contato com a Parro, que é o robertapereira.stm.hotmail.com Mais uma vez? robertapereira.stm.hotmail.com E o site da Parro já está sendo montado. Então aguarde, pessoal. Chimarrão já é gostoso, mais gostoso ainda fica Se é cevado e servido por mão de moça bonita Eu quero um Chima, um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um Chima, um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um Chima, um Chima, um Chima Eu quero um Chima Eu quero um Chima